Mulher, não gasta aquele seu shampoozinho caro não. Aquele de bebê? Hum hum, esse também não. Eu tenho certeza que seus pincéis vão agradecer por isso. Oi você, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Erika Gabriele e antes de tudo, já vai deixando o seu like, se inscrevendo e me siga também no Instagram, arroba Erika Gabriele. Eu vou me interagir com vocês, seja curtindo, comentando, mandando mensagem, enfim, tudo muito íntimo. Mas o assunto desse vídeo é o que? Pincéis, gente. Como lavar os seus pincéis de uma forma assim, muito simples e muito, muito, muito barata. Sim gente, muito barata. Eu tive a ideia de gravar esse vídeo depois que eu percebi que eu tinha gasto metade de um shampoo de bebê pra lavar os meus pincéis. Gente, até que um anjo, uma maquiadora linda, maravilhosa, de uma marca que eu amo muito, deu uma dica pra mim que eu fiquei assim, olha, desacreditada. Porque gente, o produto é muito barato e lava muito bem os pincéis. Mas calma que eu já conto qual é esse produto pra vocês. Eu tô ligada que muita gente indica shampoozinho neutro de bebê pra lavar os pincéis, mas eu vou consultar aqui o preço desse shampoozinho. Geralmente o pessoal indica o Johnson Baby. Ó, acabei de ver aqui no celular, ele custa mais ou menos 10 reais. O produto que eu vou mostrar aqui pra vocês, gente, custa menos da metade. Se não, menos de um quarto de 10 reais. Não, é sério que eu tô falando pra vocês. Mas eu vou mostrar na prática como eu lavo os meus pincéis, porque eles estão assim, meio podres. E vocês sabem, ou se não sabem, eu tô contando agora pra vocês. Gente, pincéis limpos fazem toda a diferença na maquiagem. Fazem, tipo, total diferença. Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês na prática e mostrar esse produto secreto. Mas secreto ele não tem nada, porque eu aposto que você tem esse produto na sua casa. Eu tenho, assim, certeza absoluta que você tem esse produto. Gente, tá aqui, ó. Esse aqui é o produtinho mágico. Esse daqui é um detergente, cara. Eu tenho certeza que você tem na sua casa. Ele custa super baratinho e pode apostar, gente. Ele limpa super bem os pincéis. Você pode apostar num detergente neutro ou esse transparente aqui, que já resolve o seu problema. Eu tenho aqui dois exemplos de siliconezinhos pra você usar pra limpar seus pincéis. Esse aqui eu achei numa loja de artigos pra presente. Paguei super baratinho. Eu não lembro certinho o preço, mas assim, não passa de 10 reais. E esse daqui, gente, é um pente do meu pai. Que quando eu não tinha esse, eu usava esse pentinho e... Tanto que tá até quebradinho, que dó. Eu usava esse pentinho e ele funciona super bem também por causa das cerdinhas que ele tem aqui, tá vendo? Então se você não tiver esse, usa aquele pentinho do seu pai, gente. Qualquer ladinho de um real também. É super baratinho. E aí você vai precisar desses dois itens, basicamente. E de água, é claro, né? Esses são todos os meus pincéis que eu tenho pra lavar. Eles estão bem sujinhos, como vocês podem ver. Então eu vou mostrar na prática como é que eu resolvo esse problema aqui. Então o que eu faço? Eu venho pro banheiro mesmo, eu pego uma cumbuquinha. Encho bem pouquinho assim de água. Tá vendo, ó? Um pouquinho de água. Pego um pouquinho do detergente. Coloco só um pouquinho. Só pra fazer uma espuminha. É importante lembrar, gente, do porquê que eu tô indicando o detergente pra ser o produto pra limpar os pincéis. Porque querendo ou não, a gente vai usar bastante. Peguei aqui um pincel, ó. Eu dou uma umedecida nele aqui nessa aguinha com sabão. Tá vendo? Aí eu venho com o meu siliconezinho e vou esfregando o pincel nele, tá vendo? Aí ele vai tirando toda a sujeira, tá vendo? Ele tava todo bege, tá vendo que ele tá começando a ficar branco? Aí dependendo do quanto o pincel tá sujo, você pode fazer esse processo umas duas vezes, entendeu? Mas aí vai de um pincel pro outro. Geralmente os pincéis mais grandinhos, que nem esse, são mais chatinhos de limpar. Mas os menorzinhos, tipo esse daqui, ó, é super simples e super rápido de limpar. Eu vou fazer uma segunda vez, ó. Eu vou pegar a mesma aguinha. Ou melhor, vou fazer melhor ainda. Vou enxaguar isso aqui, ó. Vou colocar detergente no próprio siliconezinho. E vou esfregar o pincel aqui. Ó, tá vendo que a espuma já tá ficando mais branca? É porque o pincel já tá limpo praticamente. Aí eu faço isso daqui. Enxago. Ó, enxago toda a cerda do pincel. Daí eu tiro um pouquinho do excesso da água. E deixo o pincel descansando de um dia pro outro. É importante lembrar, gente, que não é recomendado usar pincel molhado, tá? Tem que esperar ele secar totalmente. Então, faz isso lá pra umas 5 horas da tarde, lá pra noite mesmo, pra no outro dia você já ver o pincel seco. Então, deixa ele dormir, assim, descansando num ambiente mais fresco, entendeu? Eu vou pegar agora um pincel pequenininho pra mostrar pra vocês como é que eu faço. Aquela mesma aguinha, eu vou mergulhar o pincel aqui de novo, tá vendo? Ó, as duas pontinhas. Eu vou mergulhar porque isso aqui é um pincel dois em um. E esfrego aqui, ó. Tá vendo, gente? Toda a sujeirinha da sombra vai saindo aqui nesse siliconezinho. E aí, essa aguinha que eu tô aqui, eu troco ela a cada quatro pincéis, mais ou menos. Mas aí você vai vendo o quanto de sujeira tá ficando, entendeu? Eu só misturo ali na água pro pincel já ficar bem molinho pra gente conseguir fazer esses movimentos aqui, entendeu? Aí, ó, olha esse lado, tá bem sujo. Aí eu vou esfregando, 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 esfregando. Coloco aqui no cantinho. Opa, caiu. Mas aí, ó, eu enxago. E, gente, os pincéis ficam novinhos em folha. Ó. Aí é a mesma coisa, você deixa o pincel guardadinho no canto e depois você espera secar pra usar no outro dia. Pra lavar essas esponjinhas de maquiagem também, é muito simples e a gente vai usar o mesmo produto. Você vai colocar um pouquinho de água numa... é refratária que fala? Refratária. Você vai colocar assim um pouquinho de água e um pouquinho de detergente. Aí você vai misturar elas aqui um pouquinho e colocar no micro-ondas. Aí você coloca no micro-ondas por alguns segundinhos. Eu vou colocar aqui um minuto, mas eu vou deixar menos. Depois que você tirar do micro-ondas, você dá umas apertadinhas assim, ó. E ele vai soltar bastante base, bastante produto. Ó. Gente, deixei os pincéis descansando aqui de um dia pro outro. E eles já estão praticamente secos, olha só. Secos e limpos, né? Olha, gente, todos bem limpinhos. E é assim que a gente gosta. Gente, foco nessa esponjinha, olha isso. Ela ficou toda limpinha, maravilhosa pra usar. Ó, as pequenininhas aqui também. Gente, tudo limpinho. E essa é a dica mesmo, gente. Lavar com paciência e com produtinho topperson e barato. Você viu só que fácil? Você não precisa gastar horrores com aquele shampoo super cheiroso. Até porque, gente, o que você tá lavando é um pincel. Aquilo ali vai sujar de novo de maquiagem e vai perder aquele cheirinho de bebê ou aquele cheirinho de flores. Enfim, lava com detergente mesmo. Ele lava super bem, super bem mesmo. E você vai ter ali pincéis sempre limpos. E uma dica também que eu tenho pra vocês é que se você conseguir, gente, lavar o pincel sempre antes de se maquiar, vai ser muito legal. Mas como eu sei que isso não vai acontecer, até porque nem eu consigo, pelo menos lava a cada três usadas, duas usadas no máximo. Porque eu tenho certeza que você vai potencializar o resultado da sua maquiagem. E aí você vai me agradecer, agradecer a você mesma pela capacidade de poder lavar os pincéis, sempre que necessário. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva, comente aqui embaixo. Outras dicas que você tiver também, eu sou super aberta quanto a isso. E é isso, né, gente? Até o próximo vídeo e eu te espero aqui neste canal. Um beijo e até a próxima.